Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa natureza, obrigado por renovar as fontes de água, obrigado pela vegetação, pelos animais, pelo capim que os alimenta, pela plantação, por tudo que fizeste na sua perfeita obra para nós, Senhor. Ô Pai amado e Deus querido, eu te agradeço sempre por tudo que tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, por ter nos dado tantas maravilhas e tantas coisas boas que foram nas tuas obras, Senhor. Obrigado, Pai, eu te peço, Senhor, cura todas as pessoas que estão enfermas, ô Pai, que estão enfrentando problemas por Covid, que estão enfrentando problemas por pressão alta, diabetes, problemas de coração e tudo que estiver assolando a humanidade, Senhor, hoje e sempre, manda-nos tua cura, Senhor. Manda o teu anjo de cura, manda o teu anjo protetor para abençoar a todos com a tua cura divina, Pai. Ô Santo Santo, é o Senhor, eu te agradeço sempre, eu te agradeço hoje, eu te agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas, abençoa os inscritos que estão nos assistindo aqui agora, que nos acompanham e, principalmente, aqueles que estão orando junto com a gente, Senhor, nessa corrente de oração, em prol da saúde de todos, Senhor, seja familiar, seja pessoas diversas, até quem não está inscrito, mas tem algum familiar, alguma coisa, abençoa a todos, Senhor. Eu te agradeço hoje, amanhã e para sempre, pelo santo nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado, maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus, da minha salvação e da salvação de toda a minha família, amém. Obrigado a todos que acompanharam aí a oração e fiquem agora com o vídeo. Salve, salve aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, estamos com o nosso parceiro Demazinho aqui, mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente está de boa, vamos assistir um leilãozinho aqui acompanhar, quinto leilão, elo das estrelas, beleza, vou estar apresentando aí para vocês, mostrando, fiz um vídeo lá de alguns animais, vou colocar aí para vocês, beleza, e vamos acompanhando aí o leilão, certo? Então sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. E aí, galerinha, gravando umas aqui, ó, que já já vamos gravar elas no leilão, mais um loto aqui, loto 16, aí a linhagem, por isso que se tiver um pouco escura, que já está aqui quase 6 horas, aí já está meio escuro, mas dá para vocês terem uma base, né? O forte mesmo vai ser lá no leilão, que a gente vai estar gravando. Mostrar uma das tops aqui do leilão para vocês, galera, aí. Depois vai ter a intro tudo certinho lá no leilão, aí pelo meio, vou mostrar aqui a linhagem dela para vocês. Estamos com o nosso parceiro Aldemar aí, vou estar deixando o arroba dele aí para vocês, acompanhando aí, segue lá, o criador de bone aí, mais forte de série. Pode ver, galera, um monte de grão. Diga-se no passagem, com uma trota excepcional. O leilão dessa noite é o leilão que apresenta 30 lotes, nós temos 32 lotes catalogados, o lote 2 e o lote 5 não serão apresentados, aproveitá-lo, então nós temos 30 lotes entre machos e frímias no nosso leilão. É uma alegria muito grande poder rever os amigos egipanos e poder estar representando mais uma vez o grupo Elo das Estrelas. Eu quero chamar aqui para frente, Rodrigo Moreira, Jair Machado e o Cidinho, que compõem a Grécia de Leilões e a J.A.I. na Sessori, por favor. O leilão que tem cinco participantes e que eu vou convidá-los agora para que venham para cá para frente, para a gente fazer oficialmente a abertura do nosso leilão. Carlinhos Sobral, Cafuna, Arão Pecuária, por favor. Henrique Menezes, Arastacarim. Dudu, Arasbonto. E eu quero chamar dois parceiros muito especiais, que esse ano não estão vendendo para a gente, mas são integrantes do grupo Elo e serão sempre nossos parceiros. Meu amigo Fábio Iborio e meu amigo Teixeirinha, por favor, venham para cá. Olha como é que vai começar o português. Começou, galera. Lote 1, primeiro lote do Leilão Cafuna, que eu tenho 40, Fernando. Uma fêmea jovem, ela é nascida em 2021, a filha do Dom Diego Fred, que é Dom Diego com a Eterna, Fred. Ei, mãe, Mito, que é Dom Diego Eterna, o Shane. Ponto Futuro 25, é a irmã própria do campeão. Com o Eterno Fred, 16 pontos, terceiro lugar no Ponto Futuro na Venda. Eu quero saber quanto é o Venda, o Venda, 4 centos. É o que é isso, por favor. É o 50. É o 50. Eu tenho o 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. É o 50, 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 50. É o 60. A Cui! É a irmã própria do campeão do Torreto Fred, cavalo que ganhou 16 pontos, terceiro lugar no Ponto Futuro. Ela é filha do DDF, não, Dom Diego Fred. É Dom Diego e mãe Dom Diego. Porque a sua mãe é uma filha do Mito. Aliás, manda um abraço para o Safadão, para a Sandra, para o Wendo. O Mito está virando a chave. Dia 6 de setembro, nós estaremos lá em Fortaleza, no Ceará, para realizar a venda das cotas de 500 mil reais cada uma, 20 cotas vendidas, mais a produção, a geração. Eu tenho apenas 600. É 50! 50, 50, 50, 50, 50. Eu tenho apenas 650, 700. 700, eu tenho a ferda. Eu tenho 700, 700, 700, eu tenho a venda. 700, eu tenho a ferda. 700, vai lá, 700, eu tenho a venda. 7,2, 1. Vale ressaltar a produção do Dom Diego Fred. Cavalo realmente é jovem, mas está com uma produção maravilhosa, já ganhando em pista. Cavalo que é condomínio de Aras Moco, Cafula Agropecuária e Aranjoel Gonçalves. Eu 50, pô! 50, pô! Diga, vamos falar. 750, 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 750. 750, 750, eu tenho 750, 750, 750. Você tem nessa pôr, pô, três vezes o Dom Diego Bás, português. Você tem duas vezes através de seu avô materno, o Dom Príncipe Bás, e você tem através de o Dom Diego Fred, o Dom Diego Bás. Você vai ter três vezes o Dom Diego, uma vez o eterno ali, duas vezes o eterno ali, Fred, e a Lamics Leck, esse pedigree, além do cheio de Apolo Bás. Agora, olha aí a estrutura dessa pôrra, olha que pôrra bem criada, bem apresentada. Parabéns aí a toda a equipe da Cavalo, além de ter uma cabeça belíssima, com a baia do Cabo Negro aí. Pessoal está comendo aqui, preste atenção, leilão. Eu tenho apenas 750, 750, 750 na queda, 750, Marilá, quer dizer, 800, 800, 800, 800, eu tenho 750, aô, passarinho na barra. O português era ponta para passar de mil aí, português. Era para começar de mil. É 800! 800, eu tenho a festa, eu tenho 800, 800, 800, 800, e vendei na atenção, eu tenho 800, eu tenho a festa, chamamos 50, primeiro lote à venda, 800, uma, duas, manda-me, em 800, atenção, ele é 50, chamamos 50 agora, que é melhor, duas, três, estão Diego, ó, no dia 12, nós tiramos o grande, vem lá, estão Diego, direto ao vivo, lá do OAS, a caixa ao tarjet, eu tenho apenas 800 só, 800, eu tenho a festa, eu tenho 800, 800, 800, eu tenho a venda, eu tenho 50, eu tenho 50, eu tenho 800, 50, 850, 850, chamamos 900, agora, que é melhor, 850, 950, 990, 900, 900, 900, meu carlinho, é o primeiro lote, é o primeiro lote, eu tenho 900, 900, 900, 900, 900, lembrança, esse ano passado, estreamos a produção do Don Diego Fred nas pistas, né Carlinho, e foi uma estreia realmente contundente, muito firme, com muitos animais já premiados, eu tenho apenas 900 só, 900, eu tenho 900, eu tenho 900, uma, duas, Rodovi, em 900, é de lá, em Daniel, primeiro lote do Leilão, primeiro produto que a flor, veneno, eu quero melhorar a melhorar, e esse em brinde aí do Don Diego Barça, Don Diego Barça, do pai do Don Diego Barça, nunca foi ruim, nunca foi ruim, para mais, em brinde do Diego, nunca foi ruim, eu tenho apenas 900 só, eu tenho 900, 900, 900, eu tenho 900, eu tenho 900, 900, atenção, 900, uma, duas, rodando, em 900, atenção, ele dá 50, chegamos 50 agora, que me dá, eu tenho 900, 900, 900, de oferta, 900, eu tenho parcela, chegamos 50 agora, atenção, que define, 900, uma, duas, rodando, tem lá, você está na posição privilegiada, olha a estrutura que essa puta tem, olha a estrutura que tem, fora apenas 900 só, ô Rodrigo, ela é uma ponta grossa, musculada, forte,